Mano, não é possível que o Fred entendeu o game todo, cara. Mano, o Fred é um cara meio quietinho, meio pacatinho, mas o cara desvendou o game todo, irmão. O cara pegou o game, abriu e colocou assim, falou, ó, esse é o game, cara. Mano, o engraçado é que a galera discordava de mim agora ouvindo o Fred, eu acho que agora essa paulada de realidade vai acabar caindo, mano. Na real, a galera que fala, não, você tá pegando o pé do guimê, tá pegando o pé do coisa, o Fred disse que o mal do grupo deles é o MC Guimê. Se liga nessa resenha. Eu não acreditei, eu não acreditei. Mas agora vendo, eu falei, rapaz, é que é acreditado, né? Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Se liga nessa. Então, mas só que aí, mano... Eu sou uma pessoa que eu não falaria isso. Eu não falaria isso. Então, mano, mas só que, tipo, eu acho que essa postura do Guimê, ele acelerou o Gabri, ele acelerou a Bruna consequentemente pra proteger o Gabri. E, mano, eu acho que ele tá fudendo a imagem do nosso grupo lá fora. E ainda, quando as pessoas falam de jogo de maldade do outro grupo, que a gente não entende, só pode ser o Guimê, mano. Cara, 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 o Fred é o... Desculpa o palavrão, mas é um puta jogador, velho. Que cara... Pô, mano, que isso desse cara, velho? Que isso desse cara, velho? Não dá, velho. Não dá, mano. O Fred, ele desvendou o game pra Larissa, cara. Agora só basta a Larissa sacar, mano. Cara, não é possível, cara. O Fred, ele ter sacado o game assim, mano. Do jeito que, pelo menos, eu vejo assim. E grande parte do YouTube tá vendo assim, porque, mano, eu tô estourado aqui no YouTube. E a galera, mano, tá vindo com tudo. Eu me lembro dessa época que aconteceu comigo lá com o Juliette, cara. Quando eu ganhava muito inscrito, velho. Então, mano, não tem outra justificativa. É realmente, cara, esse game mesmo. E o Fred já sacou tudo. E a galera, né? Vai ter galera que é fã de MC Gamer que vai discordar. Mas, mano, o que o Fred falou aí, o que a Larissa tá escutando, e o que vai mudar o rumo do jogo, caso o Fred vire o cabeça dessa resenha... Pô, velho. O jogo vai dar uma reviravolta monstruosa, cara. Vai tombar, velho. Kay e o Gustavo vão ser amigos coligados do Fred, mano. Do Fred. E o game em seguir vai se tornar o vilão realmente da história. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu volto mais tarde com mais vídeos. O jogo tá ficando muito doido. Tomando por base que amanhã... Na verdade, hoje, né? Hoje é segunda, então... Hoje acaba de completar uma semana de BBB. E olha quanta coisa já aconteceu. Tamo junto.